Têm-me sido feitas certas perguntas com certa constância. Entre elas, estas duas. A primeira, se há idade mínima para entrar na escola tomista. A segunda, se se será capaz de acompanhar o ritmo das aulas e das explicações e entendê-las. Pois bem, para responder a isto, é preciso, então, falar da pedagogia da escola tomista. Mas antes de que se passe a isto, remontemo-nos um pouco no tempo para encontrar uma primeira origem, uma origem, uma fonte primeira da verdadeira tragédia em que se tornou o ensino no mundo. O ensino atual é uma verdadeira tragédia. Mas isto tem uma origem, que é o tcheco Comênios, do século XVII. Comênios foi o coveiro, foi ele que lançou a pá de cal no antigo sistema educacional das sete artes liberais. Prometia ele, com seu novo sistema, que é o que vigora mutatis mutandis até hoje, é pílula, uma pílula da sabedoria. Ou seja, a sabedoria alcançada de modo simples, fácil, em pouco tempo. Há aí, há na doutrina de Comênios, duplo erro. Primeiro, o considerar que a sabedoria é como um acúmulo de conhecimentos. Quantos mais conhecimentos se tiverem, mais sábios se será. Isto é um blefe, uma falácia. A sabedoria é o ver a tudo, o conhecer a tudo, o entender a tudo, do ângulo das causas primeiras e dos princípios primeiros. Podemos reduzir isso com certa facilidade, a ver a tudo, a conhecer a tudo, a entender a tudo, do ângulo da causa primeira, que é Deus. Mas para alcançar a sabedoria, é preciso percorrer toda a estrada das principais disciplinas que temos. Ora, isto não é rápido, fácil, instantâneo, não é capaz de atingir-se por pílulas de sabedoria, como queria Comênios, cujo resultado é a enfermidade, é a doença atual do ensino. Pois bem, é esta ordem das disciplinas que culmina na sabedoria, esta ordem que é a verdadeira estrada real que conduz a sabedoria, estrada que foi mais propriamente fundada pelo filósofo grego Sócrates, implica uma ordem, insista-se. É a ordem das disciplinas. Mas a ordem das disciplinas, quando sente a sabedoria, ela não é um simples suceder-se. Se não, que se trata de passos, degraus, escalões, intimamente conexos entre si. De modo que o segundo passo dependa do primeiro, obviamente, mas o mesmo primeiro só se dá mais firmemente depois de ter se dado o segundo. Entenda-se. É como se se subisse uma escada e, depois do primeiro degrau, atingido o segundo, se volta ao primeiro. É o que eu chamo o aprendizado circular ou helicoidal das disciplinas. Helicoidal em forma de hélice. Por que isso? Tomemos o primeiro passo desta marcha ou o primeiro degrau desta escada, que é a gramática. Estuda-se a gramática, mas não se conhecerá perfeitamente, mais cabalmente, a gramática, se não depois de ter se dado o segundo passo. Então, que é a lógica. Por quê? Porque a gramática depende, para a sua compreensão mais cabal e mais perfeita, de que se conheça a lógica. Então, agora se entende o que eu disse antes. Dá-se o primeiro passo, sobe-se o primeiro degrau e volta-se ao primeiro. Circular ou helicoidalmente. Só se entenderá mais perfeitamente a gramática depois de entendida mais a lógica. Mas a mesma lógica só se entenderá mais perfeitamente depois que se entenda, que se conheça a metafísica. Igualmente, as ciências do agir, ou seja, a ética, a econômica e a política, só se entenderão mais perfeitamente quando adiante conhecermos a antropologia ou psicologia. Então, poderemos voltar à ética, à política e econômica e entendê-las mais cabalmente. E isto é assim, repita-se, porque as disciplinas não estão ordenadas, segundo a verdadeira pedagogia, que é a pedagogia da escola tomista, aleatoriamente. Senão que uma depende da outra, tanto em sentido direto como em sentido inverso. Dou só um exemplo. Todos aprendemos em gramática que as orações se compõem de sujeito e predicado. Muito bem, aprendemo-lo. Mas entendemo-lo perfeitamente? Não. Só entenderemos perfeitamente isso quando estudarmos a lógica. E, mais particularmente, o seu segundo passo da lógica, que é o tratado aristotélico do Peri-Hermenéas, ou sobre a interpretação. E assim vamos. Pois bem, esta é a pedagogia da escola tomista. Ela se dá como se se estivesse na Idade Média e começasse, se começasse na Faculdade das Artes, com o Trivium, até alcançar o fim da Faculdade de Teologia. Os que conhecem o meu trabalho há mais tempo sabem que eu digo que o sistema das sete artes liberais, do Trivium e do Quadrivium, necessita de certa reforma, certos reparos. Ele foi fundado quando ainda se desconhecia boa parte das obras aristotéricas. disto falarei logo no início da escola tomista. Mas, o fato é que, se se compara o sistema de ensino das sete artes liberais, ou seja, o sistema clássico medieval, com o sistema fundado por Comênios, vê-se que, entre eles, há um verdadeiro abismo. Pois bem, a pedagogia da escola tomista é a pedagogia do antigo sistema de ensino que começa nas artes liberais e culmina na Faculdade de Teologia, corrigindo, em parte, o sistema das artes liberais. Ora, começavam-se a estudar as artes liberais com 14, 15, 16, 17, anos. Logo, a partir dos 15, 16, já se tem condições de entrar na escola tomista. Porque eu vou começar do começo. Começarei da gramática, que é o primeiro degrau desta escada, é o primeiro passo dessa marcha. Então, responda-se a isso. A segunda resposta decorre do que acabo de dizer. O aluno não entenderá perfeitamente tudo quanto eu disser em cada aula. Senão que ele só entenderá aquilo dito na primeira aula lá pelo meio do curso. circularmente, elicoidalmente. Então, não se espere uma compreensão cabal, imediata, de tudo quanto eu disser. Conquanto eu creio que minhas exposições serão claras. Serão claras, suficientes. Aliás, abra-se um parêntese. Um parêntese. As minhas aulas serão autossuficientes, autoexplicativas. Quem não quiser ou não puder, não tiver tempo ou dinheiro para adquirir e ler todos os livros em quem me fundo, que são aqueles que dei na lista dos 60 livros da escola tomista, nem por isso perderão compreensão. Porque as aulas serão, repita-se, autoexplicativas, autossuficientes, se bastarão a si mesmas. E não se espere, insista-se, compreensão imediata, fulminante, como um relâmpago de cada coisa que eu disser. Esta facilidade encontra-se, se encontra no sistema de comênios. Mas é uma falsa facilidade. É a facilidade que conduz não à sabedoria, mas à destruição da sabedoria. Dizia Aristóteles que o próprio do sábio é ordenar. O sistema de comênios não ordena, desordena. Pois bem, explica-se assim o que será a pedagogia da escola turista. Naturalmente, o sucesso da pedagogia depende da didática do mestre que a aplica. Pois bem, asseguro-lhes que a minha didática é a didática decorrente do que aprendi. Tive um mestre e me ofereço agora a vocês como mestre. Como verdadeiro pedagogo, aquele que conduzirá os alunos ao porto da sabedoria. através de seus diversos passos, através de seus diversos degraus, através de suas idas e vindas helicoidal ou circularmente. E asseguro-lhes que ao final desta escola tomista, da escola tomista, cada um de vocês olhará, se olhará para si mesmo, a si mesmo e dirá, sou outra pessoa, claro. É outra pessoa porque se terá tornada uma pessoa sábia, dotada de sabedoria, dotada deste hábito de conhecer, de ver, de entender a tudo, segundo as causas e os princípios primeiros de tudo. e o terá conseguido porque com o esforço de anos terá percorrido cada passo, cada degrau necessário nessa sequência ordenada de disciplinas que conduzem, repita-se, a sabedoria. Convido-os a todos, portanto, a marchar comigo nesta estrada, a subir comigo esta escada até a sabedoria. Muito obrigado e até um próximo vídeo. e até a próxima.